No final da manhã desta sexta-feira, por volta de 11 horas e 12 minutos, um acidente envolvendo carro e moto foi registrado na rua José Leonardo, bairro Aeroporto, em Pato Branco. Um veículo Gol acabou colidindo contra esta motocicleta. Com o impacto da batida, o motociclista foi parar embaixo deste ônibus que estava estacionado para o desembarque de passageiros. O corpo de bombeiros foi acionado e socorreu a vítima da motocicleta, que sofreu ferimentos e com suspeita de fratura. Foi encaminhada à unidade de pronto atendimento 24 horas de Pato Branco. A Polícia Militar também esteve no local registrando a ocorrência.